E o pré-estréia, tivemos aquela pré-estréia que o senhor compareceu com um time de jornalistas. Fui lá. Alguns prontos para atacar, outros que foram atacados, enfim, outros que podem ter ameaças aí. Junogueira, você tem que ver com a sua família desde lá. A Junogueira está em apuros, coitado. Ela teve que se mudar, ela entrou naquele... como é que é? O programa de defesa das testemunhas, sabe? Aquela porra. Ela se mudou, ela morava no Rio Grande do Sul, já foi para o Acre. Está desaparecida, por enquanto. Como é que foi isso da pré-estréia? Para a galera que é assim, vocês escolhem quem vocês vão perguntar já antes, porque não é todo mundo que dá para ser perguntado. É, eram duas rodadas, né? A gente ia fazer uma pergunta para cada um do Paiol, para meio que eles terem a oportunidade de se apresentar ali e tal. E aí a gente podia escolher um do elenco principal também. E aí eu, como estratégia, eu sempre deixo todo mundo escolher e aí eu pego quem sobra. Ah, é? Eu prefiro. Eu acho mais legal. E às vezes que você participa, você nunca vai no óbvio, né? Eu prefiro, eu prefiro. Eu acho mais divertido. Porque, sei lá, o... Todo mundo tem perguntas ali que precisam ser feitas. Sim. Para a Natália Valente, que foi quem eu escolhi, não tinha nenhuma pergunta que precisava ser feita. Então eu acho mais engraçado. Além de jogar na cara do... Você não falou do emoji, né? Eu achei que falar do ouvir ia ser muito piada interna. Sim. Muito obscuro, né? Pô, a Record precisa faturar também. Eu fiquei com pena da Record, pô. Dá para você chegar lá e falar de um calote do assessor com um print desse que é a Fábio Oliveira. Ô, Fábio, é... Eu adorei. Eu estava ali com a... Então, porque alugou um triplex na mente da casa inteira. Eu adorei. A Marcia Fuga está falando de Serasa até agora, pô. A Marcia Fuga, ela virou a maior defensora de quem está devendo na praça. Eu achei muito bom. Que brasileiro que nunca deveu. Está mentindo. A gente vai sair daqui, ele vai te ajudar a pagar isso aí. Não tem dívida. Pô, maravilhoso. Não tem dívida nenhuma, pô. Você já tem um monte de fotos dele no... E aí, eu acho que ele está até sem saber como que ele se defende dessa história, né? Ele está muito perdido também. Porque ele é um cara esquisito também, né? Ele é meio sequeladão, assim, meio pá e tal. E aí, ele não está sabendo lidar direito. A Marcia Fuga está quase assumindo como se ela estivesse devendo. Se a Fábia investigar aí, ela vai descobrir que talvez a Marcia esteja devendo. Porque ela está defendendo essa história com uma paixão ali e ela... Pô, tu conhece aquele cara, o poderosíssimo ninja? Ninja. Ela fala igual a ele, cara. Ela tem o mesmo ritmo de fala, assim... Porque nós somos fodas! Imagina a Marcia Fuga e ninja, não? Eu amo que todos os... Ela está olhando para baixo para conversar com as pessoas. Ela é muito alta. Aqui assim, meu. Marcia, eu vi... Eu não sei se procede. Inclusive, a equipe dela sempre assiste aqui. Corrigiram a gente na semana passada. Diz boato que Marcia Fuga é agenciada por Marlene Matos. Pô, legal, hein? Legal, pô. A agenciada na fazenda e a empresária no BBB. Você acha que ela pode ir? Eu acho que deveria. Podia, né? Eu acho que deveria. Não só irá lá fazer ele. Ele é bom. Aí você fez a pergunta para a Natália. Deixa eu ver o que mais. Tivemos Paiol. Você perguntou para quem no Paiol? Para o Igor. Para o Igor. Foi o que sobrou. E aí, isso já era um indício. Pô, ninguém está nem aí com esse cara, pô. Então, vou aproveitar isso até como conteúdo da pergunta. Pô, o senhor está aí no meio de astros da TV mundial. Está aí com o Chayanne, o Eric Ricciardi, o Lumena. Quem que vai votar para tu entrar, pô? De onde vai estirar forças? E você gostou da resposta dele? Ah, ele ficou confuso na hora. Acho que ele não esperava isso. E aí, eu acho que isso conta negativamente. Porque qual que é a função ali? O pessoal, eu vi ontem, foi bastante assunto nas redes sociais. A galera falando mal de perguntas. Pegaram pesado, pegaram leve. Foi isso, foi aquilo. Mas, cara, a função ali daquela galera que a Record chama é provocar de alguma maneira uma reação das pessoas lá dentro para eles se mostrarem um pouco. Então, eu acho que mesmo indo um pouco mais leve, um pouco mais pesado, acho que a graça, o fundamento está na resposta dos caras. É provocar. Como que eles vão reagir? Porque lá dentro é baixaria também, né? Então, eu achei a resposta dele fraca, mas eu achei engraçado que ontem, na interação ao vivo com a Galisteu, ele lembrou disso. Ele falou assim, estão falando por aí que ninguém me conhece, mas mesmo assim, me dá uma chance. Eu gostei do discurso dele, que ontem ele falou assim, que eu achei bem... Eu acho que ele do Paió é o que está mais para o... Preciso provocar essa galera aqui para alguma coisa acontecer. E aí ele fala, não preciso de duas ou três chances, só quero uma. Que eu senti que foi meio direto para quem já está lá no quarto, quinto, décimo, segundo. Que é todo o resto, né? Que é todo o resto. Até porque, Lu, ele também é short. Ele é um short. Você acha que ele, tipo, para ele foi ofensivo falar que ninguém conhece ele? É, porque ele fez cinco realities. Eu estou ligado. Um fora do Brasil, aí me vejo o Chico Bairro e falo, quem te conhece, cidadão? Não, mas porra, pergunta nas ruas, quem é Igor do short. Não, total, porque o short lá fora é muito forte, né? Sim, lá fora. Não o Itapecerica, lá fora. Sim, total. Não aqui nas ruas. Eu vi que tem uma movimentação grande no Twitter para ele ser o dos homens para subir. Tipo, a galera quer barrar o Shai, quer barrar o Black. Aí já teve um papo de resgatando o Big Brother 23, Fazenda 14. Então, aí, fãs de Grupo A, Deolane, e fãs de Amanda querem colocar o Igor. Eu acho que o Igor seria o melhor nome para subir do lado masculino, porque, cara, o elenco principal está olhando para o futuro. Sim. Não tem nenhum rame-rame de temporada passada, de drama, disso, daquilo. Até por isso que eu estou achando esse paiol um tiro no pé, assim, de dar outra chance para esses caras. Você escreveu aqui, inclusive, a Fazenda erra feia ao dar nova chance para quem não merece. É isso, cara. Porque fica uma âncora no passado. Porra, o Shaiyan, que com todo respeito, chato pra cacete, foi chato no casamento da ISEG, foi chato na Fazenda no passado. Ele, eu concordo, ele foi expulso injustamente no ano passado. Concordo. Mas um erro não justifica o outro. Precisa chamar de novo o Shaiyan, porra? Não precisa, porra, tá ligado? Sei lá, paga uma multa para o cara, mas enche o meu saco, porra. Pô, um power cup, eu não quero fazer um caso, vai, entra lá. É, tá ligado? Faz aquele... Vai pra vila. Vai pra vila, vai pra vila. Ia brilhar na vila. Ah, ia. Do real, o que você achou do Black? Você acha que foi uma boa escolha? Cara, eu acho que foi uma péssima escolha para o Cesar Black. Mas pensa comigo, o cara acabou de participar do maior programa da TV brasileira. Sim. Tá ligado? E aí, em vez dele aproveitar essa ressaquinha da fama, o cara vai se esconder de novo na Fazenda, vai lá correndo o risco de se queimar de novo, ou o pior, de nem entrar no programa. Porque tem um risco sério. De não entrar? Eu acho que tá muito mais para o Shaiyan e para o Eric Ricard do que para o Cesar Black. Mas eu tava comentando ontem, que eu acho que a gente vai estudar nas próximas faculdades, daqui a uns anos, o rebrand de Cesar Black. Uma jardineira, um chapéu de cowboy, um sotaque, uma coisa importante. Tem uma mudança ali? Tem, tem. Não é mais um choro, uma coisa um pouco mais... É, ele tá tentando. Ele tá tentando. Mas porra, mas daí fica... Não sei. Tá gostando? Eu tô achando meio sem carisma, meio fora de propósito. Eu sempre quis muito essa coisa da segunda chance. Mas eu acho que assim, ontem ficou muito claro pra mim, vendo o Play Plus. A galera da sede tá tão já no jogo, na treta. Aí eu mudava pra ela e eu tava assim, mímica. E aí, o que vocês fizeram? Por que isso foi expulso? A Delonha era legal? Tipo... Porra, tá parecendo um momento video show da Fazenda, sabe? Retrospeito. Dos caras lembrando, hoje no túnel do tempo. Aí o cara explicando pra... Acho que pro Eric. O César explicando pro Eric que quem venceu foi a Amanda, o BBB23, que o Eric não lembrava mais quem tinha ganhado. Então, porra, pelo amor de Deus, eu acho que... Mal, mal. Quem que é o... É o Chai? O Eric, você acha um bom nome? Péssimo. Sério? Porra, um dos piores nomes de todos os tempos. Porque ele ficou com aquela coisa de quero mais na Grande Conquisa. Uma das piores pessoas que já passaram na TV. Que isso. O Eric é ruim, cara. O Eric é sem graça. O Eric é forçado. O Eric, ele finge que vai brigar com todo mundo. Aí depois fica pedindo desculpas, vai se escondendo. Fica naquele... Naquela história de amizade com o Thiago Serra, que ele tá tentando replicar agora com o Chayanne. É um cara sem criatividade. Você acha que é um perfil batido? Chato. É muito chato. Na minha opinião, o Eric Ricard foi uma das piores descobertas da Record em Hell Show. Palavras duras. Eu gostei muito do... Assim, o pouco que eu vi, que foram dois minutos até hoje, do jovem do Kawai, JP. As poucas vezes que eu ouvi ele falar, eu senti que tem uma coisa, tipo assim, se pisar no meu carro, eu vou pra cima. Falta um pouco de iniciativa de fazer o seu bom VT. Mas eu acho que ele seria um personagem interessante lá dentro. Eu não consegui captar nada dele, cara. Eu acho que o Kawai tá com saudade dele na plataforma. Acho que ele... Tem que voltar a fazer conteúdo lá e tá tudo bem. Se fica muito tempo sem atualizar, é difícil também. Quem você queria que subisse, Chico? Dos homens, primeiro. Deixa eu lembrar... Esse é o JP, pra você que não viu, bota ele de novo, por favor. Esse é o JP, é. Acho que poderia subir o Igor. E aí tem... Tem Chai... Cara, como menos pior o César. Até por uma questão de empatia mesmo. Porque o cara se dispor depois de sair do BBB. Aí pro Paiol, sabe? Acho que ia ser um trauma muito grande o cara não conseguir. Acabou de sair do BBB. Entendeu? Ele acabou de sair do BBB. Aí ele vai pro Paiol, né? Precisando passar pela humilhação do público falar... Não, tá tudo bem. Vem pro elenco. Vem pro elenco. Fez uma tatuagem com a Kay pra ver se dá mais patinho. Puta que pariu. Imagina, fazer a tatuagem e não ia ainda. É difícil, cara. É tenso, hein? Então, por empatia o César Black. Ele é um cara divertido e tal. Mas mais por empatia do que por merecimento. Aí, mulheres. Temos o Andy Tavares, que foi pra ilha, deu uma causada, foi um pouco vilão, um pouco traíra. A galera brigava com ela. Teve uma passagem pelo Pânico. Segundo Felipe Campos, o que eu discordo aqui publicamente, dizer que as paniquestras não tiveram papéis confusos na história. Pô, Felipe Campos. Três finais as meninas já meteram. Na Lise Benítez, Babi Rossi, Ana Paula Menderato, Nicole Bollos veio do Pânico. A Lise, é verdade. Até que foi mais planta, entrou e causou porque traiu o marido lá dentro. Lembra da Ariane? Caramba! Então, todas tiveram um papel interessante. Caramba, é verdade. Até o dia de hoje. Não, mas daí era o Felipe também dando aquela provocada pra ver o que a Wendy rendia. Mas eu, cara, eu fiquei bastante incomodado. Eu, porra, adorava o Pânico na Band, na TV. Mas ficar em 2023 vendo fofoca do elenco Z do Pânico no horário nobre, que era a Wendy falando de coisa com o Eric, que ele tinha dado calote nela, que ele era empresário dela, que ele era o bunda gorda. Ele é ex-Pânico também. O bunda gorda. O bunda gorda. Eu fiquei, porra, eu achei meio, caramba, chega, tá ligado? Vamos olhar pro futuro. Por que eu tô sabendo disso agora? Ontem eu silenciei tudo que dizia a Fazenda 14 da BBB 23. Pô, eu tô... É o melhor que eu ainda. Então tu não sabe mais nada do Paiol. Não quero mais... É, eu tenho que esperar o Igor puxar um treino, a irmã da MC Daniel falar alguma coisa diferente. E aí o Igor puxa treino e daí lembra que não tem academia e fica suando com o termogênico dentro de um cubículo que deve feder para um cacete. Deve ser enlouquecedor. Que não circular alimento. Pelo amor de Deus. Lumena, gosta? Gosto. Tô achando que ela tá rendendo um pouco no Paiol. Achei que ela ia ser um pouco mais eloquente. Mas, enfim, tem dessas coisas. Acho que ela também rendeu muito nos primeiros dias dela de BBB. Talvez ela esteja falando, não, deixa a emoção passar, deixa ver o que acontece. Eu acho que ela é um bom nome. Desses nomes aí, acho que seria interessante. Principalmente porque ela meio que moldou a vida dela em cima de como lidar com o trauma da repercussão da participação dela no BBB. Essa fazenda é meio que um ponto de virada de chave de, cara, o que vai ser minha vida depois disso e tal. Então, eu fico curioso para ver o que ela conseguiria fazer de diferente, o que ela não conseguiria disfarçar que é igual, o que seria de, sabe? Eu fico curioso. Acho que a passagem dela, por tudo que ela sempre fala, foi bastante traumática para ela e ver um potencial volta por cima é legal. Porque você assistiu de férias com a ex dela? Não. Ela foi bem diferente do Igor. Ela era a pessoa para cima, peta para fora, beija, vai, trisal, pega ali. Se envolveu com o WL já. O WL que está devendo. Que está devendo. Aí temos Nádia, a pessoa. Cara, eu gosto dos 45 reality shows que ela fez, eu gosto de, sei lá, 42. Mas acho que já deu, entendeu? Ela não tem tanto repertório assim para oferecer coisas diferentes. Então, fica esse clima de eterna reprise, sabe? De que ela sempre, independente do contexto e do elenco, ela é sempre a injustiçada, a perseguida, a mal vista, a que as pessoas têm inveja. E aí, cara, isso é muito cansativo, né? Isso é tipo... Lembra quando Malhação mudava o elenco todo ano, mas era sempre a mesma história? Casal, que vão destruir o casal e pegam e derram para a Dona Vilma e paga. É isso, pô. É como se a Priscila Fantin fizesse 40 anos de Malhação. Sempre a mesma história. Você vai mentindo para sempre. É, não dá, cara. Então, eu acho que a Nádia, muito legal, parabéns pelo trabalho, mas vamos... Não vamos. É, e eu acho que quando voltou para ela lá para perguntar, ela falou que ia fazer a mesma coisa, que ela era assim. Aí falaram, ah, as coisas estão acontecendo lá, será que a gente vai se enturmar? Ela falou, eu nem quero. Então, assim, a gente sabe que a gente vai ver a mesma coisa de Nádia Pessoa, né? Não vai mudar. Ela meteu o nem quero, cara. Aí, assim, tem que ser muito doido para ver reprise com o elenco novo. Mas eu até perguntei, eu perguntei assim, será que o prêmio acumulado de 2018 vem com correção monetária? Ela disse que foi para buscar o que é dela. O que eu acho justíssimo na cabeça dela e dos fãs, assim. Você tem que... É o meu sentimento de chai, né? Vou ali buscar o que é meu. Mas, assim, se ela sobe, que eu acho que é o que pode acontecer. Eu acho que vai acontecer. Como você vê ela nesse elenco, assim? Você acha que vai ser, tipo, aí vai acontecer porque ela vai ser provocada de verdade ou ela vai sumir? Cara, eu acho que, sendo otimista, ela sumiria. Mas eu acho que ela tem um certo magnetismo ali do jeito como ela age, que ela dá uma sequestrada na mente das pessoas, que se deixa o tempo passar, daqui a três semanas o assunto é a Nádia. Está todo mundo lidando com alguma coisa da Nádia porque ela faz isso. Ela sequestra mentes e corações, assim, com muito... Você pode estar com um preparo psicológico bizarro. Ela vai, porque ela não muda. Ela é estanque, assim. Ela não muda. Ela continua fazendo a mesma coisa para te provocar até o fim. E aí todo o resto vai mudando e as pessoas começam a enlouquecer, eu acho. Aí temos o sol do deboche. Para mim é uma promessa. Eu não vi muito, mas o pouco que eu vi é... JP, assim, se a gente tivesse mais tempo dela ali, daria para tentar, sei lá. É, eu também não cheguei a conhecer muito dela ainda, assim. Achei ela interessante, as poucas coisas que eu vi, assim. Mas interessante pelo que ela diz, não muito pelo que ela faz, porque o Paiol também tem essa dificuldade, né? Como eles estão todos ali confinados num espaço muito pequeno, é muito o que eles estão falando, né? Sim. E aí as pessoas que a gente já conhece, é mais fácil. E elas vão falar mais, porque elas vão sempre explicar... Toda vez que eu vou no Paiol, o Shai está explicando uma regra da fazenda. E aí para quem está novo, tipo assim, sério? Mas e aí? E isso? Exato. E aí a pessoa fica ocupando o tempo de arte ali. Alicia, irmã de MC Daniel. Então, ela... Cara, eu acompanho o trabalho da Alicia há muito tempo. Sério? Eu sou fã das novelinhas do Kawai. Ah, ela faz... Eu achei que era a Markelly. Então, ela é o SBT da Markelly. Entendi. Entendeu? A Markelly é a mais popular, ela é a segunda mais popular. E aí tem, sei lá, uns 90 vídeos dela, que é ela tentando entrar com a roupa toda rasgada, assim, em algum condomínio de luxo. Aí ela é humilhada pelo porteiro. Aí ela revela que ela é a neta do Silvio Santos. É sempre assim. Que maravilhoso. Todas as historinhas dela são assim. E, cara, eu acho ela muito pitoresca. Eu gostaria de ver ela na Fazenda. Eu vi ontem, de madrugada, ela estava dando uma dura no Igor, porque ele estava batendo nessa tecla de que ele precisava dessa primeira chance. Ela falou, amigão, resumindo, você não tem muita moral... Ela foi, tipo assim... Eu não lembro exatamente a palavra, mas não é o seu lugar, né? Tipo assim, você não pode se colocar nessa situação porque você viveu cinco. A gente não viveu nenhum. Então, se você quer usar esse critério de segunda chance... E aí ele ficou meio assim, não, mas, veja bem, o que eu quis dizer é que eu não concorria ao prêmio de um milhão, porque isso é só uma vez na vida. Mas eu achei que ela foi pra cima. Tipo assim, para com esse discurso aí, que de todos aqui você foi o que mais teve chance de participar. Eu acho. Eu acho que da galera que está lá embaixo, nós temos quem? A Lumena... O Endinade, a Alicia e a Sol. O Endinade, a Alicia e a Sol. Eu gostaria que a Lumena e a Alicia subissem. Eu acho que a Alicia é bem interessante, mas acho que não tem muita chance. Só se tiver uma torcida organizada do Kawhi ali que a gente não está sabendo. Mas acho que seria legal até para uma mudança de perfil, né? Sim. De ter uma ex-BBB, mas ter também uma pessoa que nunca participou... Experiente, né? É... Legenda por Sônia Ruberti